E olha o que aconteceu em Fortaleza, em plena época de pandemia, onde nós sabemos que o governo do estado está dando apoio, pelo menos é o que a gente sabe, com relação às pessoas, famílias de baixa renda, com relação ao pagamento da conta de energia, da conta de água, essas pessoas estão sendo beneficiadas. Há uma isenção aí de pelo menos três meses. Mas no dia 8 agora, dia 8 agora de julho, homens se dizendo da Cajés, eles foram além. Também, eles não somente cortaram a água de uma das casas do bairro Planalto Ayrton Senna, mas eles arrancaram o hidrômetro da casa, uma casa que inclusive tem crianças. Quer dizer, isso é desrespeitar o cidadão sem deixar uma justificativa, sem dizer as razões e os motivos pelos quais fizeram isso. A dona da casa está em pânico, ela está numa cidade do interior do estado do Ceará, as crianças que estavam aos cuidados de uma pessoa adulta, tiveram que sair da casa com essa pessoa adulta e estão de favor agora, porque na casa não tem água, porque... Olha, vamos ver aí, veja o que eles fizeram. Olha só, foi aqui na Rua Frota, número 30, no Planalto Ayrton Senna, que homens, se dizendo da Cajés, vieram aqui e arrancaram o hidrômetro. Isso mesmo, dia 8 de julho agora, em plena época da pandemia, quando todo mundo precisa de água para fazer o uso que é natural e tudo, que é até usado preventivamente contra a pandemia, a Cajés mandou sem nenhuma explicação, aí as crianças que estavam aqui estão agora morando de favor, na casa de amigos, porque tiveram que ser levadas para essa casa. Crianças, pelo menos três crianças nessa casa. A dona nos falou que eles não deram nenhuma justificativa, vieram e arrancaram o hidrômetro, lamentavelmente, deixando essa família numa situação difícil, tá? E cadê aqueles benefícios do governador do estado do Ceará? Para quem é família de baixa renda? A dona dessa casa aí, que entrou em contato conosco, ela trabalha em casa de família, doméstica, entendeu? Então, nesse período, tudo muito difícil, coitado. E ela disse que a conta está em dia, não deixaram nenhum papel, nenhum comunicado embaixo da porta, ou em qualquer lugar, justificando esse ato, que seria da Cajés. Nós tentamos um contato com a Cajés, mas não conseguimos retorno de jeito nenhum. Então, o que eu oriento para essa senhora aí é procurar seus direitos junto à justiça, para que o problema possa ser resolvido. Agora, é um absurdo, né? Onde tem crianças que precisam estar utilizando todos os dias. Você imagina uma casa sem água, a situação fica realmente precária, precária. A situação fica precária, fica difícil, e possibilita até a Covid, que Deus o livre. Então, a gente cobra aí da Cajés que veja aí, e você deu uma entradazinha na justiça, dona Júcia, a senhora que é a dona da casa aí, dona Júcia Sineide, não é isso? Para que é moradora da casa, para que a gente possa ver o que a justiça pode fazer. Eita, pô, vão para sofrer, né, gente? Mas, olha, nós tentamos entrar em contato, entramos em contato com a Cajés, então obtivemos retorno. Então, dona Júcia Sineide, que é a moradora da casa, é uma situação constrangedora. As crianças estão agora de favor, a senhora teve que ir para o interior, como nós estamos sabendo, para visitar um parente, estava necessitando da visita de vocês, e agora, para voltar para casa, vai se deparar com essa realidade, a casa sem água. Esse povo sofre demais, né, gente? Já mora de aluguel, com muita dificuldade. Aí vem a Cajés e faz o corte, não. Não fez o corte, não. Simplesmente arrancou o hidrômetro, piorou a situação. Deveria deixar uma justificativa, um comunicado por escrito, que alguém tivesse assinado, para a gente saber. Porque ela diz que as contas, a conta, ela tem inclusive o papel, que eu vou mostrar para vocês, a conta está como paga, tá? Mas se você vai arrancar o hidrômetro, vai fazer um corte de energia, de água, você tem que trazer um comunicado, que seja anunciando, informando aquele proprietário, ou aquela pessoa que está no imóvel, os motivos, as razões pelas quais está agindo daquela forma. Sabe? Eu acho que a coisa está errada, vê se a Cajésia observa isso aí, e dona Juscinete, você pode procurar seus direitos. Vamos que vamos aqui no canal Brasil Ximenes, com Júlio Ximenes, recebendo de todo lugar, entre em contato conosco, 92919888, código diário 88, reclamação, notícia e informação. Depois nós vamos saber com a dona Juscinete, se resolver o problema ou não, mas procure o juizado de pequenas causas, para resolver essa situação, procure um advogado, já que a Cajésia mandou alguém aí, fazer a retirada do hidrômetro, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma explicação, para que você pudesse ficar sabendo. E as crianças não podem, enfim, olha o estatuto da criança e do adolescente, né? Está tirando...